Abertura Os atletas que voltaram para o Rio de Janeiro Para se representar lá para o time que começa a se preparar Para o campeonato carioca desse ano E além dos atletas Bola longa Buscando o Pedrinho Tentou uma bicicleta na sobra Tentou, parou, prendeu no cantinho O West recuou um pouco também Com esses 3x0 no placar Ainda é um time perigoso, mas o Flamengo vai sim Olha para frente, busca a melhor opção No passe, marcação fecha Em cima dele, o toque no meio João Vitor preferiu a bola O West e Flamengo já estão garantidos Porque venceram seus dois primeiros jogos Hoje brigam pela liderança do grupo 29 Que começou muito bem, faz mais uma Copa São Paulo Muito boa, lembrando que o West já foi Semifinalista de Copa São Paulo Ele chega Aqui do lado esquerdo, interceptou a jogada Fica com ela, por ali o Diogo E já faz a bola longa Longa demais, tranquilidade Ele do João Vitor Para recomeçar com o goleiro Bruno Richard De novo com o João Vitor Rola longa, buscando aqui o lado esquerdo O Casandré recomeça pela linha de zaga O Popó acompanha, o toque mais à frente Trabalha pelo meio, marcação dupla Lucas André João Vitor Bola 20 na Copinha Um dos quatro melhores Foi semifinalista Bruno Vai sendo vaiado nesse momento Na Arena Barueri Do Bruno para recomeçar o jogo Pro Flamengo Pedrinho Esse é o Lucas André À frente buscando o Mateusão Acabou dando errado Quanta recuperar o West Sai com um chutão pra frente João Vitor João Vitor Tchau 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 Tchau